Ela partiu sem me dizer adeus E eu fiquei feito um bicho moído no chão Ela partiu sem me dizer adeus E eu fiquei feito um bicho moído no chão Ela partiu sem me dizer adeus E eu fiquei feito um bicho moído no chão Ela partiu sem me dizer adeus E eu fiquei feito um cachorro no chão Ela partiu, deixou desgovernado meu coração louco E já viciado, que dia é hoje? Aonde estou? Alguém diga pra mim o que foi que rolou Já estou louco de tanto pensar Já me perdi, preciso me encontrar Ela partiu sem me dizer adeus E eu fiquei feito um bicho fodido no chão Ela partiu sem me dizer adeus E eu fiquei feito um bicho moído no chão Ela partiu sem me dizer adeus E eu fiquei feito um bicho moído no chão Já estou louco de tanto pensar Ela partiu sem me dizer adeus E eu fiquei feito um bicho fodido no chão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti